Coruja gravação Ai caralho É o rei do baile O baralho mais caro Tem que respeitar na máxima A vida que liga Ei De XRE Te deixo bolhada De 160 Te deixo alucinada Vai ser minha pochila No servidor da quebrada Senta blog safada Senta na garopa Da XRE Sem praga 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 Ai caralho F7 paredão Aguinaldo paredão Maluquinho são Chavuaza gravações Ai caralho F7 paredão É mais caro da rolé com os barredeira É mais caro da rolé com os barredeira É mais caro da rolé com os barredeira Nois é ratão Não vê bicho com nada Nois é ratão Nois é de sacato E gosta de andar sem placa Senta blog 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 Senta blog blog Senta na garopa do XRE sem placa Senta na garopa da XRE estranha Tu tem nada Senta blog Safada Senta blog Senta blog blog Senta blog Senta blog Vai pro virinha Vai pro virinha Vai pro virinha Senta blog Safada Senta blog Senta blog Segura a viola Oi Ai caralho É o rei do baile na máxima Vim daquele pique Pagaça produção de afirma Pega a visão Pega a visão Pronto a look Rei do baile mole Nós é fechado velho Os alemão queita As mulher viaja Nenhum homem rejeita E sua tira o pulso Tu pintou na cintura Só não derrela Só não derrela Tu vai fuder Um puxador da favela Só não derrela Só não derrela Hoje é no Amozinho Um puxador da favela Roça o peixe da glock dela 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 Roça o peixe da viola Viana surfe João do corte Pega a visão Pega a visão Eu solto toda nessa putinha safada Soca a piroca toda nessa putinha safada Soca a piroca toda nessa putinha safada Com raiva, com raiva, com raiva, com raiva Soca a piroca, fala que és do corte Com raiva, com raiva, com raiva, com raiva, com raiva É ligar em portes toda vida A saída de buga segura a viola Ai caralho Pega a visão, ei Pra visão perigo, sei que elas viajam Gosta do bandido, que porta docado O corpo todo tatuado e a cara fechada Ela se pega, com cara de calha Eu soco toda nessa putinha safada Soca a piroca toda nessa putinha safada Soca a piroca toda nessa putinha safada Com raiva, com raiva, com raiva, com raiva, com raiva Só ratão na pista nervoso, ei, de XRE te deixo molhada, de 60 te deixo alucinada Nós é ratão, grau de KM a volta a placa, tudo cê minha coxinha nos eventos da quebrada Senta blog, senta blog, senta blog, senta blog, senta blog, senta, senta Ei, senta na garupa da XT que tá sem placa Senta blog, senta blog, senta blog, senta, senta Vitor, Rangel, Cidense Na garupa da XRE, senta, figura, viola Ai, caralho, alolô de periferia, carioca, broca, luque Rê do bairro, moleque John do corte, malakia, as barbe Central, E, praça, e Dr. Burger, fechadão pro rei do bairro Eu soco toda, eu soco toda Eu soco toda Eu soco toda Segura a viola Quer se envolver, tu se envolve Quer se envolver, tu se envolve Mas sabendo que brigar com crime é mais caro Quer se envolver, se envolve Quer se envolver, se envolve Roça no pente de robocop Roça no pente, no pente, no pente, no pente No pente de robocop Segura a viola Ai caralho, pega a visão, pega a visão Ei, nós opera X-Train, nós é azoado E o nosso artigo é o 2-4-4 Nós opera X-Train, nós é azoado E o nosso artigo é o 2-4-4 Você tá pro barredeira que tá de sorte no braço Você tá pro barredeira que tá de sorte no braço Você tá pro barredeira que tá de sorte no braço Você tá pro barredeira que tá de sorte no braço Você tá pro barredeira que tá de sorte no braço Suja gravação Já voce a gravações Rei do baile, moleque Ai caralho É o rei do baile, o velho mais caro Tem que respeitar o maridão gostoso, não tem pique Pega a visão, pega a visão Ei, eu operando, de X-Train, a favela palmeando Com a preta na garupa, com o cabelão voando Tá ligado a ideia minha, ela me acha interessante Senta pro trafica Senta pro traficante Senta pro traficante Segura a viola Tem que entender que eu ando atrás Já dá um diferenciado de slot no pulso e de óculos no peito Eu tô mais caro, tô Tô mais caro, tô Pega a visão, pega a visão PACILIA Eita do baile, moleque Eu tô mais caro, tô de óculos Joga xereca no jockey O representing Joga xereca no jockey Joga a busseta no jockey Joga xereca no jockey Joga a busseta no jockey Joga xereca no jockey O rei do baile, o verão mais caro Tem que respeitar que a ideia da pista é do ratão original Alemão Zila, pega a visão, pega a visão Eu operando, desistei, na favela palmeando Com a preta na garupa, com o cabelão voando Tá ligado a ideia minha, ela me acha interessante Senta pro traficante, senta pro traficante Senta pro traficante Senta pro traficante Senta pro traficante Ai caralho, ela me quer, porque eu sou interessante Fala comigo ladrão, vai Cento, cento pro traficante Cento, 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 cento Cento, cento pro traficante Cento, 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 cento 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 Cento, 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 cento Já fica a ninguém que tá gravando, Ascona tá balançando e a Sheila tá gravando Ascona tá balançando! E a India tá gravando! Ascona tá balançando! Rafa Moreira tá gravando E o blog tá gravando Ascona tá balançando E a blog vai girando Undecida! Vai girando vai girando Gira 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 gira... Gira 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 gira! As cunó tá balançando, as cunó tá balançando, as cunó tá balançando A blog vai girando, vai girando, vai girando Gira, 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 gira Segura a viola Ai caralho O rei do baile, o verão mais caro É o bloquinho de verão, bagaça, produções e afirma Puta vé, atualizações, Vitor C10, C. Gabriel C10 Ela é dona da garubada, mestre Não importa os horários que eu aciono, ela vem Dá prazer fuder gostoso, se mover com seu ratão Tô naquela onda toda, porque saí do plantão É do plantão, do plantão Vem sentar pro seu maridão, vem sentar pro seu maridão 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 De periferia JK em potes, NK em potes toda vida Segura a viola Ai caralho É só maridão na pista Que ele pique Bagaça paredão Onde quiser ter vindo É o rei do baile toda vida Tigrão paredão Alô louco Yuba paredão Alô louco Yuba paredão É o rei do baile da máxima Tô no paredão Ativado com meus cria Lombrei vários uísque Comecei lançar as minhas As Mulheres tá viajando Lancei um passe de cria Joga e joga 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 Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Joga, 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 joga. Tem bicho, tem bicho, tem bicho, tem bicho Segura a viola Ai caralho Ela avisou você não quis Agora tá arrependido A melhor coisa que Mulher de amigo meu é igual tranceiro Bota só a cabecinha pra não doer Sem bicho, sem bicho, sem bicho, sem bicho Sem bicho, sem bicho Vem pro seu amigo Vem pro seu amigo Fim que show, vim que show, vim que show Vem pro seu amigo Coruja gravações Chavó sem gravações Era vapor mas avancei Virei gesto inteligente Tenho ideia na favela Tô no cargo de gerente Porque eu sou linha de frente Na pista não, derrelo não Só balão nos alemão Só balão nos alemão Só balão nos alemão Só balão nos alemão Vitor Rangel CBS Ela sobe o morrão pra ficar contente Brota na biqueira pra mamar o pau da gente Ela sobe o gerente Ela sobe o gerente Ela sobe o morrão pra ficar contente Brota na biqueira pra mamar o pau da gente Mamar o gerente 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 Segura a viola Segura a viola Segura a viola Se mamar legal eu deixo forte com piques grandes Vitor Rangel Sirias Mamar o gerente, mamar o gerente Mamar, mamar o gerente Que eu faço um piques trante Mamar o gerente, mamar o gerente Mamar, mamar o gerente Que eu faço um piques trante Mamar o gerente, mamar o gerente Segura a viola Ela pensa que eu sou bobo Quer vir meter o set Quer vir meter de baratino pra cima de mim Ela pensa que eu sou bobo Quer vir meter Porque eu sou um 5'7 Sou um 5'7 Sou um 5'7 Vitor Rangel Sirias Tem que respeitar a entrada da pista, né mãozinho lá É o rei do baile toda a vida, toda a vida Maluquinho som, júnior som, pega a visão, pega a visão Rei do baile, moleque Ela pensa que eu sou bobo, heavy metal set Ela pensa que eu sou bobo, que eu me meteu baratinho Mas eu sou um 5x7, eu sou um 5x7 Vete, 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 vete É, isso, 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 vida, é isso, isso Cê quer marretar o do tom? Ou tu quer porradeiro de leve Trava no pau, dance Trava no pau e dance Vitor Angel se desce Desce, piliguete, desce, piliguete Brava no pau, desce, trava no pau, desce Desce, piliguete, desce, piliguete Desce, piliguete, desce, piliguete Desce, segura a viola Ai, Calica, alô, alô, guiça o drag E tatu toda vida Eu fecho com Drac Tatu É a barlinha de paredão E a equipe toda quer dançar Deixa, deixa É baile de Paraná, o equipe toda quer dançar Deixa, deixa É feliz, fã dela, as mulher tão viajando Bota o acapuá e vai girando, vai girando Vá girando, vai girando Bota o acapuá e vai girando Vitor Hans, Chelsea Dance Vá girando, vai girando Bota o acapuá e vai girando Vai girando, 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 vai girando Segura a viola Culo de agravação Já avança gravações É do baile, moleque Seu que é marretado do Thor Ou que é porradeiro de leve Que é marretada do Thor Seu que é marretada do Thor O que é porradeiro de leve Trava no pau e desce Trava no pau, desce Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Desse piriguete Desce, piso, desce, desce Desce o periguete, desce o periguete Desce o periguete, desce, desce Desce o periguete, desce o periguete Desce o periguete, desce o periguete Desce o periguete, segura a biola Oi? Ai caralho É o rei do baile na máxima Aquele pique Alô, alô Maluquinhos Sonjo do Sol, Agnaldo Paredão GM Paredão É Paredão Calafate As mulher tá inquieto Paredão nem com madeira As mulher tá encostando Na Santa Mônica as mulher tá encostando Nós vai chegar de bicho Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Nós vai chegar de bicho Sarrando, sarrando Vitor Angel Silêncio Vai vai encostar de bicho Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Sarrando, sarrando Tá rando, tá rando, tá rando, tá rando, tá rando, tá rando, tá rando Segura a viola, segura a viola, segura a viola Alô, alô, minha família do carafate, minha família de candeiais Minha família dazincomadeira, minha família da santa múnica, aquele pique Pega a visão, pega a visão Ei, nós vamos chegar de bicho, nós vamos chegar de bicho, nós vamos chegar de bicho Vai vai encostar de bicho Vai bater muito no jato Sarrando, sarrando É o bloco dos amigos, rei do baile, o verão mais caro Tem que respeitar aquele pig Pega a visão, pega a visão Na frente do paredão, essa novinha mantém Encostar no vagabundo, eu sei que você fode bem Na frente do paredão, essa novinha Encostar no vagabundo, eu sei que você fode bem Na onda do reverso, vai mulher Vem essa, vai, bota a xerequinha Na porra da minha peça, vai xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Na porra da minha peça, vai xereca Vem xereca, vem xereca Isso, vem, vem no amorzinho Vem pro rei do baile, vem, vem Vem xereca, vem xereca, vem xereca Segura a viola, segura a viola Chavossa, travações Ai caralho É o bloco dos amigos, rei do baile, o verão mais caro Na frente do paredão, essa novinha Mantém Encostar no vagabundo, eu sei que você fode bem Na frente do paredão, ela mantém Encostar no vagabundo, eu sei que você fode bem A onda do reverso, mulher Perversa, não é bozinho, não é bozinho, vai Vem, 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 vem Vem xereca, vem xereca Vem xereca, vem xereca Vem, vem, vem Na porra da minha peça, vai xereca Vem xereca Vem xereca Vem, vem, vai Vem Vem xereca 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 Alô, alô, traque, tatu Brota look de periferia JK em potes toda vida, eu uso Brota look, eu uso de periferia Na frente do paredão, só não vinha bater Fechei que a manhã te usando, só vando a manhã Esquimada, pesa, só visquei bucana Toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma na bucetinha, toma na bucetinha Vitor Angel Cidez Toma na bucetinha, toma na bucetinha Toma na bucetinha, bucetinha Toma na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Segura a viola, segura a viola Ai caralho, pra que ele fique, pega a visão Ei, chapado de balinha Acabou com a tua vida, chapado de uísque Acabou com a tua vida, chapado de uísque Acabou com a tua vida Toma na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Toma na bucetinha, na bucetinha, na bucetinha Toma na bucetinha, toma na bucetinha Bom pra você, Tiena, você, Tiena, você J.F. Churrasco toda a vida Segura a viola R.D. gosta Alves, Q.S. e Boca Preta R.D. baile, bula Bichadão, trepiceta Repolando a menove, rostando a ponto 40 Trepadão, trepiceta Repolando a menove, rostando a ponto 40 Eu gosto disso, é muito adulto Eu gosto disso, é muito adulto Toca tudo Toma, toma, toma Boca tudo, toca tudo Coruja gravaçou Entre quatro uko e oacho Ela tá tipo o cuma suta Entre quatro uko e oacho Ela tá tipo cuma Me further Vestima pula-pula Vestima pula-pula Vestima pula-pula Vestima pula-pula-pula-pula-pula Pô, 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 pô Segura a viola É só uísque, água de coco, que é menina na suadeira É só fri É só uísque, água de coco, que é menina na suadeira É só fri Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Fritadeira, fritadeira, fritadeira Frita, 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 isso, isso Fritadeira, fritadeira, fritadeira Segura a viola Rala a xareca no meu gerete Rala a xareca no meu gerete Frente, frente, frente. Coruja gravações É o rei do baile e o verão mais caro Tem que respeitar a ideia do rato Pega a visão Joga a xereca pros cria da loja Joga a xereca pros cria da loja Joga a xereca pros cria que passam Joga a xereca pros cria que passam Passa de quebrada passa Passa de quebrada passa Passa o sinta na glock rajada Passa o sinta na glock rajada Vitor Rancho é auxiliar Passa a xereca na glock rajada Passa a xereca na glock na glock Passa na glock rajada Passa a glock rajada Passa a xereca na glock rajada Passa a xereca na glock rajada Passa a xereca na glock rajada Segura a viola, segura a viola Ai caralho! Maluquinho sou Derrete paredão, f7 paredão, soneca paredão Coruja gravações, tigrão paredão, ítalo do celta Ei! Passa de quebrada 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 Passa, passa 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 na glock 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 Passa a xereca na glock rajada 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 É o rei do baile e o verão mais caro, naquele pique, tem que respeitar, pegar visão, ei, tava no plantão de quebrada, sem ter o que fazer, do nada eu recebi uma mensagem falando assim ó Alô Vitoria! Alô Vitoria! Vitor, Angel Cidês! 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 Vitor! Vitor, Angel Cidês! 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 Vitor, Angel Cidês!